Vigê dos amantes que nós desandou E misturou cerveja, vodka, o de amor Essência love, meia-meio, romance de filme Alianças de ouro no dedo do meio Nunca se casaram, tô Enquanto as velhas quis meter o louco Esquecer tudo que nós passou Desandante, não fui nessa rua Pra minha mente não pira de amor E o celular quase descarregou Sou quase dez chamadas